O goleiro da Luz acaba sendo batido por outro goleiro. Rogério Sene cobra falta e faz o 26º gol da carreira dele. 1 a 0 São Paulo. Um gol assim de goleiro dói diferente, não é, Bosco? Com certeza, mas nós temos que parabenizar o Rogério, que é um grande batedor.